Oi, bom dia, gente. Olha, no domingo vai ter o primeiro turismo espacial com o bilionário Richard Branson. Olha, é um evento histórico e arriscado também. E as agências americanas, reguladoras de saúde, descartaram ontem à noite a necessidade, por enquanto, de uma terceira dose da vacina contra a Covid. Vem que eu te explico tudo. Antes, pega seu cafezinho e me acompanha. Vamos lá? Hora do bom dia acontece. Gente, tá começando. O anúncio foi feito em declaração conjunta pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças, pelo FDA, Agência Reguladora de Remédios, e por Institutos Nacionais de Saúde. Olha, essa declaração que descarta essa dose extra foi publicada horas depois da Pfizer entrar com pedido de autorização para aplicar justamente essa terceira dose de reforço aqui no território americano. A farmacêutica alega que a terceira dose aumenta de 5 a 10 vezes a mais a proteção contra a Covid. Pois é. Só que as agências reguladoras americanas estão dizendo que ainda não é hora para essa terceira dose. Olha, começou em Veneza hoje o encontro do G20, o grupo dos países ricos, com os emergentes. Durante dois dias, os ministros das finanças e os presidentes dos bancos centrais vão discutir o imposto global mínimo de 15% para multinacionais, além de clima, Covid e recuperação econômica global. O presidente Biden anunciou aí num discurso de meia hora que a retirada total das tropas do Afeganistão vai acontecer no dia 31 de agosto, 11 dias antes do prazo previsto. O Pentágono informou que 90% das tropas já saíram de lá. Essa é a guerra mais longa dos Estados Unidos, 20 anos. Gente, olha, sabe quem é que está planejando aí aproveitar essa deixa dos Estados Unidos e entrar no Afeganistão? A China. Pois é, Pequim pode enviar uma tropa de paz para lá. A China está, na verdade, de olho na oportunidade de investimento e de influência nessa região. O país quer fazer um empréstimo para o Afeganistão em troca do controle dos recursos locais. E já está acertando todos os detalhes, viu? Um terremoto de 5,9 graus de magnitude sacudiu ontem à tarde a fronteira dos Estados Americanos de Nevada com a Califórnia. Olha, foi um abalo considerado médio, mas apesar aí desse susto, não houve registro de peridos nem danos materiais. Nesse final de semana, a partir de hoje, gente, é esperado aí uma nova onda de calor extremo no Oeste Americano. De novo, atingindo principalmente aí a Califórnia. Partes do Estado devem ter temperaturas aí de 47 graus Celsius. Em Death Valley, é esperado calor de 50 graus. Já imaginou, gente? Olha, Nevada, Utah, Colorado, Arizona e Novo México também podem esquentar bastante esse final de semana agora. E o Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul. Esse bloco aí tem, além do Brasil, tem como países membros o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. O Brasil vai comandar o Mercosul por seis meses. E o Haiti divulgou que prendeu 17 suspeitos do assassinato do presidente Jovenel Moyes. E olha, a polícia informou que o grupo que cometeu esse crime aí é formado por colombianos e dois haitianos com cidadania americana, que moram na Flórida, aqui em Miami, viu? As motivações e os mandantes desse crime aí ainda são desconhecidos. E o país mais jovem do mundo, o Sudão do Sul, que fica na África, completa hoje 10 anos. É o país mais jovem do mundo e, apesar de ser rico em petróleo e minérios, também é o país mais pobre, com uma das maiores crises humanitárias do planeta. Nasceu aí de uma guerra no dia 9 de julho de 2011, sem a mínima estrutura política, econômica, institucional e até militar. E por causa disso, até hoje enfrenta conflitos armados, guerra civil para o poder, violência entre comunidades, fome e miséria. E o Paquistão inaugurou uma escola de ensino técnico para transgêneros. Olha, é a segunda do tipo no mundo islâmico. A primeira foi aberta na Indonésia, só que foi destruída em um ataque à bomba em 2016. Mais de 15 países vão participar do festival de balão de ar quente em Igualada, na Cataluña, que fica na Espanha. Olha, é o maior festival da Europa e deve acontecer nesse final de semana agora. Olha, espetáculo no ar, vai ter imagem na internet. A tocha olímpica chegou a Tóquio, no Japão, mas o revezamento da chama olímpica na capital foi cancelado para evitar aglomeração e risco de espalhar a Covid. Então, nada de atleta correndo nas ruas. Esse revezamento aí da tocha vai ser feito em dias e pontos específicos e transmitido só online, sem público, viu? Os jogos aí, os campeonatos nos estádios, também não vão ter torcedores. O país declarou estado de emergência até o dia 22 de agosto por causa da pandemia que está se espalhando no país de novo. As Olimpíadas vão começar dia 23 de julho. Domingo, o bilionário Richard Branson vai fazer história. Olha, é o primeiro turista espacial. Vai viajar até a borda do espaço num avião aí, movido a foguete da Virgin Galactic, que é a empresa criada por ele. Se tudo der certo, Branson vai experimentar gravidade zero, ver a curvatura da Terra e o início do espaço por alguns minutos. E com isso, vai derrotar também aí seu concorrente, o Jeff Bezos, da Amazon. Vai derrotar por nove dias de antecedência. Bezos anunciou que também vai fazer o turismo espacial com mais cinco passageiros no dia 20 de julho. A viagem vai ser feita com uma nave criada pela empresa dele, que é a Blue Orange. Olha, domingo também tem a final da Eurocopa. Inglaterra contra a Itália. A Inglaterra é a primeira vez na história aí que chega até a final desse torneio europeu e é a favorita para ganhar. O jogo vai ser em Londres, às três horas da tarde, horário aqui de Miami, viu? Hoje, sexta, tem jogo do Peru contra a Colômbia. Às sete da noite, horário de Miami também. Olha, tá valendo o terceiro lugar aí da Copa América. Amanhã é a grande final do campeonato com o clássico, é Brasil e Argentina. Os titãs do futebol vão se enfrentar às sete da noite, horário de Miami. E o jogo vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro. Não esquece, hein? Gente, olha, o dólar subiu de novo. Foi a oitava alta seguida da moeda americana, mesmo depois da intervenção do Banco Central. Então, anota aí o dólar. Olha, comercial, R$5,25. Turismo, R$5,45. E a China criou a polícia da meia-noite na internet. Isso para monitorar jogadores da madrugada. A partir desse horário aí da meia-noite, as câmeras das pessoas que estiverem jogando nos computadores, nos videogames ou até nos celulares, essas câmeras vão ser acionadas para reconhecimento facial. A ideia é saber se os jogadores são maiores de idade ou não. Quem for pego mentindo vai ter o sistema bloqueado na hora. A China proibiu jovens menores de 18 anos de jogarem diariamente a partir das 10 da noite até as 8 da manhã do dia seguinte. E para controlar essa regra, criou aí essa cyberpatrulha. Gente, já pensou se essa moda pega? Difícil, né? Siteacontece.com, mais notícias, mais informação. Dá uma olhada. Sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia, bom final de semana e até segunda.